Hoje vou mostrar para vocês como é que a gente faz os serviços aqui na Alto Caravana. A parte de abastecimento de água, descartes e etc. Todos os serviços são feitos aqui na área de serviços de Alto Caravana. Água. Aqui na área de serviços de Alto Caravana é onde nós fazemos os nossos serviços. Essa parte de descartes em geral, tanto das águas cinzas como das águas negras e o abastecimento de água. Muitas dessas asas são gratuitas, outras você paga por um serviço ou por outro. Vou mostrar para vocês aqui como é que nós fazemos assim, como é simples e como é bacana aqui na Europa, essa parte de apoio aos Alto Caravaneiros. A Alto Caravana tem uma entrada para abastecimento de água. Normalmente fica aqui próximo ao motorista. A nossa é aqui. Então aqui é simples. Ela tem uma chavinha. A gente abre com a chave e depois é só rodar e tirar a tampa. Nós andamos com uma mangueira, né? Dependendo do tamanho, mas normalmente a mangueira de 15, 20 metros já ajuda bastante. Aqui, às vezes, um local mais longe do que o outro. E se possível a gente utiliza a mangueira. Agora, uma coisa que nos é sempre comentar. Aqui, eu estou mostrando para vocês que nessa asa, a torneira, a boca dela é grande. Entendeu? Aí nós usamos esse adaptador aqui de uma polegada. Porém, existe, na grande maioria, é de 3 quartos e também existe em asas que é de meia polegada. Ou seja, você tem que ter os três adaptadores. Senão, você vai ficar com dificuldades em abastecimento. E existem ainda asas que a torneira não tem rosca. Mas, para isso, usamos um adaptador que ele vem com uma borboleta que prende, que aperta na boca da torneira e fazemos o abastecimento. É basicamente isso. Mas é muito importante. Se você vai ter autocaravana, tem que ter os adaptadores. que é muito simples. Realmente é só colocar a água. A gente está tudo bem apertadinho. Coloca a água. Muitas das vezes, a água dá um retorno. Lá como se fosse. Principalmente se você botar uma pressão muito alta. Porque o cano de admissão é pequeno. Aí você tem que começar sempre colocando água aos poucos, para evitar que dê esse retorno. Aí depois, com o tempo, você vai pegando a manha e vai colocando mais um pouco, abrindo mais para ser mais rápido. Bem, como vocês estão vendo, é bem simples. Não tem muito o que fazer. Nossa autocaravana, que a grande maioria é nesse nível, é 120 litros, mais ou menos. Normalmente é 100, 120 litros. Tem umas que estão em dois reservatórios, então chega até a 180 litros. A nossa é de 120 litros. É o suficiente. Nos dá uma autonomia bacana aí. De dois dias. Dependendo até de mais. Mas normalmente é dois, porque brasileiro toma muito banho. Então, banho e etc. Consume muita água e muito rapidamente, tá? Por isso que nós estamos sempre procurando ficar em áreas de autocaravana. Não, não. Mas não. Então, banho e muito delicado, Preparação. Olha só. Um marido. Vamos dar mais um vídeo! Um pouquinho até o vídeo atual. Bem, sempre é bom e importante essa mensagem aqui, a mensagem que a gente, pessoal, os caravanistas sempre estão em busca disso, certo? Em evitar o desperdício, como um todo, isso é normal e é bom que sigamos isso para que todas as comunidades, todas as freguesias consigam nos apoiar. Ó, encheu, eu vou rapidamente fechar e fechar. Agora é só recolher a mangueira. Sempre eu gosto de recolher ela para cima para que a gente possa guardar a mangueira no porta-malas, na garagem, né, que a gente chama de garagem, garagem, ou porta-malas, mas aqui chama-se garagem. E tá possível. Os descartes começam por aqui. Primeiro vamos fazer o descarte das águas cinzas, tá? Pode formar aqui, a gente vai vir aqui, ó. Essas são as águas cinzas. Eu descartei aqui assim e é feito em uma greira que tem aqui logo embaixo. Então, a água cinza já vai direto para o seu destino. É só destinação. É um processo bastante tranquilo e que ajuda muito essa parte, porque, por isso se não entende, a autocaravana, ela não descarta águas ou qualquer outro tipo de resíduo em qualquer lugar. Agora, nós estamos guardando, usamos sempre essas áreas de descarte de água cinza, para evitar contaminar os lençóis freáticos em qualquer lugar, ok? Então, é sempre bom e é muito importante fazer esse descarte. Agora, vamos para o que todo mundo pergunta, hein? E as águas negras? Como a gente faz? É simples, hein? As águas negras, nós temos, nas autocaravanas, uma coisa chamada cassete, que é para onde vão os dejetos, da sanita. Sanita é o vaso sanitário, ok? Então, os dejetos vêm para cá. Mostra aqui como é que fica condicionado, ó. A cassete fica assim, ó. Tá vendo? Aí, nós tiramos da cassete, praticamente, aqui, ó. E levamos ela para fazer os serviços nas áreas de descarte. Aqui, onde é feito o descarte, ok? Então, bom. Aqui é onde é feito o descarte, ok? Não tem nada de mais, é apenas um buraco, no qual nós fazemos o desprezo da cassete, aqui da cassete e, depois, nós lavamos a sanita. Aqui, onde é feito o descarte, ok? Então, o descarte, ok? Então, vamos lá. A coisa lavada está certo, nós fechamos a tapa e colocamos de volta. Está finalizado o processo, espero que vocês tenham entendido a simplicidade que é. Esse, pelo menos esse nosso cassete, a autonomia dele em média é de dois dias e nos atende perfeitamente. Tamo junto. E assim finalizamos o serviço, não há segredo, vocês perceberam que é tudo muito simples, muito tranquilo e é o nosso dia a dia isso. Além de curtirmos as paisagens, curtirmos os locais, encontrar novos amigos, encontrar velhos amigos, quer dizer, e fazer novos amigos, nós temos o serviço diário, como qualquer casa existe e a nossa tem essas limitações. Mas é tudo muito bom, muito tranquilo e vale a pena. Acompanhe a gente no canal, se inscreva, acione o sininho e tamo junto. Não esqueça de dar o like. Forte abraço. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Tchau.